Netflix Dicas Outra sexta-feira com algumas das melhores dicas do que assistir na Netflix no fim de semana. A lista de hoje tem alguns bons filmes de atores que estão sendo criticados pelos seus papéis em filmes de super-herói. Vale lembrar que os filmes que estão no catálogo da Netflix entram e saem o tempo todo, dependendo de quando você estiver assistindo a este vídeo, pode ser que alguns dos filmes não estejam mais disponíveis. Vale lembrar também que o Nerd Rabugento não dá dica ruim. E estas são as dicas da semana. Artifact Eu não sou fã de música, logo eu não sou fã do Third Seconds to Mars, a banda do Jared Leto que os hipsters amam, mas você não precisa ser fã pra perceber como o documentário Artifact escancara pro espectador o lado sujo de uma indústria que um dia foi grandiosa e que hoje está sofrendo pra sobreviver. Eu não me lembro de ter assistido a um documentário sobre a indústria da música que mostre tão claramente como as coisas foram e como as coisas estão. Depois de assistir Artifact você vai entender como os artistas são tratados pelas corporações que criam um sistema de escravidão em que o artista paga por tudo e que fica com a menor parte do lucro. A banda de Leto tinha um contrato com a gravadora Virgem Iemai e ao notar que eles estavam sendo explorados e monopolizados eles decidiram romper esse contrato e entraram numa batalha ao estilo Davi Golias. Junto com o imbróglio jurídico, os momentos de tensão entre artistas e gravadora, o processo de 30 milhões de dólares, o espectador acompanha ainda o desenvolvimento do álbum This Is War. Artifact é dirigido por Bartolomeu Cubbins, mas Bartolomeu Cubbins não existe, ele é o pseudônimo usado por Jared Leto para criar um pouquinho mais de confusão nessa história. Se você quer entender como funciona a indústria da música, o Coringa mostra pra você. Medo da Verdade. O Ben Affleck é aquele cara que muita gente ama odiar como o novo Batman do cinema, mas que não tem como negar que ele faz um bom trabalho por trás das câmeras. A história é simples. A tia de uma garotinha desaparecida procura dois detetives particulares para descobrir o que aconteceu com ela. Na sua estreia como diretor o Ben Affleck não tentou inventar muito. Não tem edição exagerada, não tem aquela vontade de mostrar que consegue os enquadramentos geniais, não tem exagero. E é essa simplicidade que deixa a experiência ainda melhor. O elenco pode trabalhar e desenvolver a história, e a audiência agradece sem perder com frescuras visuais. É um filme urbano, desesperador, humano, autêntico, que dá uma porrada no estômago do espectador aquela curva, o dilema moral é devastador e o final vai te deixar pensando nas suas próprias escolhas. Eu mesmo não tenho certeza se o filme tem um final feliz ou triste, e eu adoro o filme que me faz pensar. Medo da Verdade é o melhor trabalho do Ben Affleck na direção de um filme até agora. Bem que o filme do Batman que ele vai dirigir poderia ser tão bom quanto Medo da Verdade. A Rede Social. Eu acho que você até já assistiu A Rede Social, mas e daí? É um filme pra ser visto e revisto. E se você ainda não viu, senta ali no cantinho da vergonha e fica uns quinze minutos pensando nas escolhas que você fez pra sua vida, que com certeza você precisa parar pra pensar. A Rede Social explora o momento em que o maior fenômeno social deste século, o Facebook, foi inventado. Dirigido pelo genial David Fincher, um dos melhores diretores da sua geração, o drama brinca com a criação e a destruição, numa narrativa de duelos, verdades, relacionamentos, dinheiro. É um filme foda desde a primeira cena. O melhor é ver como o Facebook continua destruindo seus concorrentes sem dó nem piedade, que nem o seu criador é apresentado no filme. O tempo passa e a perspectiva não muda. O tempo passa e o Facebook continua com a mesma personalidade do Mark Zuckerberg. O David Fincher é um gênio. Quando o filme acaba a gente fica com a sensação de ter assistido a um épico, grandioso, tenso. Mas se você prestar atenção, a Rede Social é um filme pequeno, cínico, diabólico e muito divertido. Um roteiro lindo, direção perfeita, atuações maravilhosas, o que mais você pode querer num filme pro seu final de semana. Falando em atuações maravilhosas, é legal ver o Jesse Eisenberg no melhor papel da sua vida, talvez o único papel da sua vida. Ele destrói como Mark Zuckerberg, o criador do Facebook e filha da puta profissional. Diferente do Lex Luthor interpretado pelo Eisenberg em Batman vs Superman, o Mark Zuckerberg da rede social dá medo. O que você acha de atores que em algum momento da sua carreira se arriscam como diretores de filmes? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista aos outros vídeos do canal. Eu fazia um vídeo aqui no canal chamado Rapidinhas do Nerd Rabugento, com as notícias do universo da cultura pop, e eu acabei com os Rapidinhas pois eu achava que não dava o retorno que eu estava esperando. Agora eu decidi voltar com Rapidinhas, mas de uma maneira mais simples e funcional, lá no Instagram. Lá é o lugar certo pra isso, eu acho, serão notícias rápidas, diárias, sempre que eu encontrar alguma coisa interessante na internet eu coloco lá. Então agora entra na sua conta do Instagram e me segue. O link está aqui e está na descrição do vídeo. Quanto mais gente me seguir, mais notícias eu posto por lá. Vai lá, me segue no Instagram agora.